Não esquece aí de se inscrever no canal do Dê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Dê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Todo lacrado de tatu, e os moleque chave em brasa pro baile. Perfuma Paco Rabonio, dizem no pulso pra ficar style. O DDD cê já sabe, se pá SP ou talvez ditoral. Com os kit da Oakley, a lupa mais roda, tô voando, baixa as mina passa mal. Mas pra falar a verdade, eu tô meio indeciso, não sei qual escolha, eu não sei se vou flutuar com a Q, se vou rasgar o asfalto com a XT de novo, pra criar o 17, de ouvidor fumei pra gerar mistérios. E por mim eu posso amar, não arruma nada, que depois do baile vai rolando o tempo. Com o bolso forrado de grana, e os planos traçados se realizando, pode entrar tardar, mas vou continuar, e se o jogo virar, fico rico esse ano. Com o bolso forrado de grana, e os planos traçados se realizando, pode entrar tardar, mas vou continuar, e se o jogo virar, fico rico esse ano. Todo lacrado de tatu, e os moleque chave em brasa pro baile, perfuma pra corra, banho e o diesel, não posso pra ficar style. O dedê, você já sabe, se parece pelo talvez ditoral. Com os kit da Oakley, a lupa mais roda, tô voando, baixa as mina passa mal. Mas pra falar a verdade, tô meio indeciso, não sei qual escolha, eu não sei se vou flutuar com aquecido, rasgar o asfalto com a XT de novo, pra criar o 17, de ouvidor fumei pra gerar mistérios. E por mim eu posso amar, não arruma nada, que depois do baile vai rolando o tempo. Com o bolso forrado de grana, e os planos traçados se realizando, pode entrar tardar, mas vou continuar, e se o jogo virar, fico rico esse ano. Com o bolso forrado de grana, e os planos traçados se realizando, Pode entrar tardar, mas vou continuar, e se o jogo virar, fico rico esse ano. DJ Ruivo, é o fenômeno, o terror dos modinhas. E se o jogo virar, fico rico esse ano, e se o jogo virar, fico rico esse ano.